Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. A atividade profissional da equipe de enfermagem na assistência direta ao paciente é pluralizada, ou seja, atuamos em várias áreas do conhecimento humano, o que exige constante atualização do conhecimento e o desenvolvimento de novas competências técnicas. Sempre falo aos meus alunos e colegas de profissão que o conhecimento e as inovações tecnológicas no campo das ciências da saúde evoluem continuamente. Para ter uma noção da agilidade do processo de evolução, neste exato momento em que você está assistindo este vídeo, certamente há uma nova tecnologia diagnóstica sendo desenvolvida, um novo medicamento sendo testado e um novo procedimento sendo criado em algum lugar do mundo, que mais cedo ou mais tarde chegará até você. Por isso, é extremamente importante que você busque atualização constante sobre os temas mais relevantes da sua prática profissional, de modo a atender à expectativa do mercado de trabalho e oferecer uma assistência segura e qualificada ao paciente. Atendendo a pedidos, no vídeo de hoje, vamos iniciar um bate-papo sobre a bomba de infusão volumétrica, que é uma das tecnologias mais empregadas na assistência à saúde em todo o mundo e que, invariavelmente, será operada pelos profissionais da enfermagem. Antes, gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que você se inscreva, ative as notificações automáticas, curta e compartilhe este vídeo. Em nossa formação acadêmica, seja em nível médio-técnico ou em nível superior, nem sempre existe a disponibilidade do acesso a todos os equipamentos tecnológicos empregados na assistência à saúde, o que limita o bom desempenho das atividades profissionais quando o estudante recém-egresso das escolas se depara com bombas infusoras, ventiladores mecânicos, monitores cardíacos, entre outros equipamentos. Imagine a situação de desconforto que um técnico em enfermagem recém-formado que inicia sua vida profissional atuando em home care e assume seu primeiro plantão de 24 horas, com um paciente que faz uso de medicamentos administrados por via endovenosa, com infusão contínua em bomba de infusão volumétrica. Agora imagine que, durante a madrugada, os alarmes da bomba infusora disparem, deixando o profissional e a família do paciente apreensivos com a falha do equipamento. Se este evento acontecesse dentro do ambiente hospitalar, poderíamos substituir a bomba infusora ou solicitar a presença do profissional do Serviço de Engenharia Clínica Hospitalar para resolver a questão. O problema é que estamos na casa do paciente, sem suporte técnico presencial, sob supervisão e vigilância constante dos familiares, e diante da exigência de solucionar prontamente esta falha funcional do equipamento. Muitas vezes, o profissional não recebe o treinamento adequado para gerenciar tal situação e manipular tais equipamentos. E é aí que as coisas vão ficar muito ruins. Quando você, cidadão, busca assistência à saúde, deve ter a garantia que receberá uma prestação de serviço segura e livre de riscos. Errar é humano, mas se tratando da assistência à saúde, um erro pode ser fatal. Por isso, existem mecanismos para prevenir, reduzir e erradicar os eventos adversos. A Portaria do Ministério da Saúde nº 529, de 2013, estabelece a criação e implementação de protocolos básicos definidos pela Organização Mundial da Saúde, que visam prevenir as ocorrências de situações inseguras durante a prestação de serviços de saúde aos pacientes. Os medicamentos são substâncias químicas utilizadas para tratar, prevenir doenças, manejar sinais e sintomas, auxiliar o diagnóstico e para o alívio da dor e do sofrimento das pessoas. O uso seguro, eficaz e ético dos medicamentos exige total domínio do conhecimento técnico, habilidades e julgamento crítico por parte de todos os envolvidos, principalmente os profissionais de enfermagem. Dependendo da natureza físico-química do medicamento, do quadro clínico e hemodinâmico do paciente, da proposta terapêutica prescrita, é indicado o uso de bombas de infusão volumétrica para controlar a administração das soluções por via endovenosa e por via enteral. No que se refere à administração de medicamentos por via intravascular, é importante frisar que, uma vez infundida, a biodisponibilidade da droga é de 100%, o que repercute imediatamente sobre o organismo, gerando processos e fenômenos farmacodinâmicos, que podem ser fatais caso haja ocorrência de erro em alguma das fases do processo. Bombas de infusão volumétrica, ou simplesmente bombas infusoras, são dispositivos tecnológicos criados entre as décadas de 1960 e 1970, e que são utilizadas na assistência à saúde. Seu funcionamento acontece através de um sistema de propulsão de fluidos, por meio mecânico, eletrônico ou osmóticos, capaz de gerar uma pressão superior à pressão presente no interior dos vasos sanguíneos, que proporciona a injeção ou infusão de soluções aquosas através da via parenteral ou da via enteral, por programação por tempo, volume, como forma de tratamento terapêutico. As bombas infusoras podem ser classificadas pelo mecanismo de operação, pela frequência e tipo de solução e pela aplicação terapêutica. Há disponível no mercado inúmeras marcas e modelos de bombas infusoras, que adotam designs diferenciados, mas é importante que você saiba que o mecanismo de ação sempre será o mesmo. Então, se você aprender a manipular uma bomba infusora específica, estará habilitado a trabalhar com equipamento de outras marcas e outros modelos. O profissional de enfermagem precisa conhecer muito bem o equipamento que estará sendo empregado no tratamento ao paciente sob seus cuidados e que ele deverá manipular ao longo do plantão. Vou apresentar agora alguns dados técnicos muito importantes que você que trabalha com bomba infusora precisa conhecer. As bombas infusoras são equipamentos eletrônicos que necessitam de energia elétrica para o seu funcionamento. A alimentação do dispositivo é baseada em dois eixos básicos. A alimentação interna com uma bateria que necessita ser carregada por 16 horas para oferecer uma autonomia de uso de até 5 horas. A vida útil de uma bateria de bomba infusora é de aproximadamente 3 a 5 anos ou mil ciclos de recarga, onde a partir disto ela se torna viciada e retém apenas 60% da energia armazenada. Temos também o sistema de alimentação externa, que obtém energia diretamente do sistema elétrico local. As bombas infusoras contam com um sistema de controle de gotejamento em câmera com detector de gotas por interrupção, através de um feixe de infravermelho. Quando administramos soluções por via endovenosa, é muito importante que não haja ar atmosférico no interior das seringas e equipos, pois a injeção de ar na corrente sanguínea do paciente gera uma situação clínica denominada de embolia gasosa. Por isso, a bomba de fusão volumétrica opera com um sistema de sensor de bolhas de ar por ultrassom, de sensibilidade de 0,3 ml, que emite um sinal sonoro quando o sistema identifica, apresenta de bolhas de ar no equipo de gotejamento. É importante que você não desabilite os alarmes sonores dos equipamentos, pois eles foram idealizados para potencializar o mecanismo de segurança à assistência à saúde. Assim como o seu smartphone ou computador, a bomba infusora possui um sistema operacional inteligente, com microprocessadores de última geração, o qual podemos programar através de uma interface intuitiva presente no painel frontal do dispositivo. As bombas infusoras possuem um sistema de segurança que foi projetado para manter a permeabilidade do acesso venoso, quando existir a redução do volume da solução que está sendo infundida através do equipamento. Este sistema é conhecido como KVO, do inglês Keep Van Open, ou, pela tradução livre, manutenção da veia aberta. Toda vez que a bomba infusora emitir um alerta sonoro e no painel frontal surgir a sigla KVO, é o sinal para que você instale uma nova etapa da solução prescrita. Nos próximos vídeos, vamos fazer um treinamento prático operacional com uma bomba infusora para que você aprenda a trabalhar com equipamento e resolver a maioria dos problemas na programação. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu estudo e com o seu aprendizado. Participe ativamente do canal, deixando nos comentários sua opinião, experiências pessoais sobre o assunto e sugestões de temas para os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações automáticas, curta e compartilhe este vídeo, além de nos seguir nas principais redes sociais. Sua participação é muito importante e continuo contando com o seu apoio. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!